Olá amigos e amigas tudo bem com vocês espero que sim gente hoje eu vou mostrar as minhas minhas orquídeas-aranha então o vídeo é especialmente com ela tá e essa daqui muita gente já viu que uma delas foi para o sorteio dos 50 mil inscritos graças a Deus né gente vão se inscrevendo aí para a gente subir o canal e tem mais sorteio tá bom olha o nome dessa lindeza é Bratônia Miltácia Charles M Fit Izumi existe esse tom mais rosado e existe um tom um pouquinho mais de lilás tá bom eu comprei duas mudas da Fran e plantei nessa barquinha aqui com casca de pinos grande por causa de não vazar nos vãos da barquinha tá então eu coloquei um pouco de carvão picado e esfagno por cima e embaixo tá então embaixo para não cair como é vazado eu pus um pouco de os esfagno embaixo com casca de arroz carbonizado tá gente e aqui estão os os mocote que vocês estão vendo bom eu tenho essa outra aqui de aranha lindíssima aqui que fazia dois anos que ela não florescia que eu já falei para vocês essa daqui é pernuda vocês estão vendo que ela é pernuda já vou falar o nome dela certo olha só o tamanho das pernas da aranha essa daqui saiu sete aranhas numa haste e sete aranhas na haste que já está velhinha tá vendo já vou cortar eu não gosto de deixar as flores secar para depois eu cortar eu gosto de deixar a planta se recuperar porque olha só tá vendo que ela já tá com broto aqui então se eu não corta essa haste exige muito da planta bom continuando aqui essa menina preguiçosa que o nome dela é esse aqui ó Bracia Rex com Bracia Eterna Windy eu comprei essa orquídea gente em agosto de 2017 vamos ver essa aranha aqui que tá praticamente sozinha aqui gente olha como ela é linda tem um perfume um perfume assim muito suavezinho tá a cor de rosa não tem soltou duas hastes então tem 14 aranhas numa haste e 14 aranhas na outra haste eu não costumo contar orquídeas tá gente eu não costumo contar as flores das minhas orquídeas tem gente que adora contar flor não é o meu caso tá certo e eu tenho uma terceira que eu plantei do mesmo jeito que eu plantei essa daqui já vou explicar que é para não ficar dúvidas para ninguém tá esse vaso aqui que eu não sei porque que está amarelando as pontas das folhas velhas tá se vocês repararem as folhas novas estão verdinhas as folhas velhas estão amarelando pode ser porque o broto está sugando a energia da mãe para a filha tanto é que dá que dá para vocês repararem no broto ali né então tem o filho e o neto aqui ó tá e pode ser que seja faltando um pouquinho de claridade para ela pode ser né porque aquelas árvores minhas ali estão crescendo e fazendo muita sombra aqui e eu vou fazer um vídeo para vocês aqui no canal falando sobre as observações que eu tenho tido eu tenho tido num orquidário no caso o meu orquidário tá então se inscreva no canal ative o sininho de todas as notificações e já deixa o seu like importantíssimo aí porque eu ainda vou fazer esse vídeo de várias observações observações importantes que eu no decorrer de um ano e meio estou tendo aqui no meu orquidário e quero passar para vocês às vezes são observações que passam despercebidos mas que são importantes tá bom o nome daquela ali é Miltácia Sherlock Tolkien eu vou pôr a foto aqui do lado gente olha como ela é lindíssima e ela até agora floresceu duas vezes no ano então ela floresceu em junho do ano passado e floresceu e floresceu em janeiro deste ano nós estamos entrando em julho agora e ela ainda não soltou a haste então não é porque ela não soltou a haste agora e ela floresceu em junho do ano passado que eu vou me desesperar como eu ando percebendo que tem muita gente se desesperando e perguntando para mim a minha orquídea não floresce a minha orquídea não floresce o que que eu faço tudo a seu tempo gente como essa lindeza levou dois anos para florescer tudo tem o seu tempo então se você está dando a nutrição certa a rega certa ela está gostando do lugar muito bem desenvolvida aguarde né porque vocês estão vendo que ela tá com um broto broto grande ali e o broto tem que crescer então o bulbo ele floresce mais de uma vez não bom então o bulbo velho floresce depois ele solta broto aí o broto cresce floresce ó tá vendo aí ele solta broto solta o filhinho então o bulbo o bulbo da sua orquídea só vai florescer uma vez bom então quem tem mania de dividir plantas que eu tenho visto muita gente aí falando ai eu dividi uma planta com as minhas amigas com as minhas vizinhas e perdi a planta porque eu fiquei com a mãe olha só eu fiquei com a mãe e dei o filho e perdeu e perdeu a planta literalmente você perdeu a planta orquídea gente não é igual uma planta de terra que solta um monte de broto no bulbo a orquídea ela tem o bulbo velho que solta o novo o velho filho às vezes ele solta outro filho não é certeza então a certeza é que ele vai indo caminhando né então tem a vó a mãe o filho neto entendeu então ele vai caminhando se você dividir a sua planta já fiz vídeo no canal dividiu perdeu pare com essa mania de dividir planta bom continuando aqui aqui são três aranhas que eu tenho vocês viram e essa daqui eu plantei igual aquela lá nessas cestinhas vermelhas super resistentes que eu comprei na loja de 99 mas não paguei o 99 eu paguei mais ou menos acho que foi uns 11 reais em cada cestinha e ela é vazada dos lados mas não ela não é vazada embaixo então embaixo eu fiz furo bastante furo aí o que que eu coloquei essa já está com substrato velho esta e aquela eu tenho que replantar esse ano tá então todas ali com as cestinhas vermelhas eu tenho quatro com cestinhas vermelhas tá vendo todas eu vou ter que replantar elas já estão há três anos nessa cestinha e nesse substrato então gente três anos para uma casca de pinos como está aqui ó casca de pinos carvão esfagno três anos já tá mais do que suficiente entendeu fica muito velho fica muito ácido então todas eu plantei todas as quatro igual eu plantei essa daqui casca de pinos maiores que é é para não ficar vazando no buraco né carvão picado mas não picadinho porque senão vai vazar esfagno e alguns pedaços de isopor em todas as minhas orquídeas eu ponho isopor essa daqui a mariposa eu plantei igualzinho gente igualzinho agora eu vou mostrar aquela lá essa daqui ela é muito linda linda é uma é uma um seed um book to sweet gente ela é linda 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 eu plantei do mesmo jeito tá vendo eu tenho que replantar porque a raizinha já tá por cima tá vendo então agora olha aqui essa essa aqui é a aranha eu dei a volta tá com esse broto lindo tá com aquele broto lindo ali ó e tá com aquele outro broto do outro lado tá com este broto aqui e mais um broto vindo ali embaixo então gente agora agora é a hora correndo de replantar essa orquídea porque ela começa a emitir os brotos e começa e os brotos começam a emitir raízes então essa é a hora ideal de eu tirar ela daqui tirar o substrato velho comprar para outra cestinha ou um cachepô grande né única vantagem é que a cesta de plástico é você pode até quebrar ela né agora o cachepô as raízes vão entrelaçar lá aí fica mais difícil é machuca as raízes na hora de tirar mas né tudo tudo bem então aí eu colocando substrato novo na hora que esses brotos tiverem emitindo raízes eles já grudam no substrato novo então vocês entenderam porque que essa orquídea não está emitindo haste agora embora no ano passado ela floresceu em junho porque ela resolveu soltar um monte de broto e um monte de broto são futuras haste de flor entendeu então essa daqui está emitindo haste ela está com duas hastes aqui olha que coisa linda ela floresce duas vezes no ano também mas ela gente ela é vítima de lagarta essa gente olha aqui vítima de lagarta deve ter alguma lagarta que mora nesse substrato é impossível gente então vocês estão vendo que tá velho o substrato tá na hora de replantar mas ela está com haste então o ideal é o replantar esta daqui aí na hora que essa daqui tiver soltando broto replanto ela essa lindeza tá subindo haste gente também essa daqui é aquela minha que é uma árvore de natal a catatante pacific sum spot elas são meio parecidas entre si tá subindo haste aqui olha entendeu então ela já lotou a cesta não tem mais para onde ela vai crescer não tem gente ela tá assim espremida dentro dessa cesta aqui olha só e na hora que acabar de emitir a haste de florescer que eu ver que ela tá subindo brotinhos eu tenho que replantar essa brotinho aqui urgentemente então até agora essa daqui não precisou de claridade para florescer mas essa menina aqui enquanto eu não coloquei ela lá na frente ela estava lá acabei de tirar de lá junto com as catleias enquanto eu não tirei não puse ela lá ela não emitiu flores mas faz mais ou menos uns quatro meses que eu tirei essa orquídea daqui dessa bancada do meio e coloquei lá na frente então o que que eu vou fazer na hora que essas flores aí eu coloquei para cá só porque ela tá com flor tá gente é aquilo que eu sempre explico na hora que essas flores caírem eu corto a haste ou na hora que as flores tiverem murchas do jeito que essa daqui tá ficando tá vendo eu corto a haste e ela emitindo brotinhos eu já tiro daqui porque tem orquídea que dorme e você mexer nas raízes de uma orquídea que dorme não é bom não é bom tá então eu vou ela começou a emitir broto eu vou replantar vou comprar uma outra cesta porque essa cesta já está aqui faz três anos e eu duvido que ela vai durar mais três anos quando você replanta você deixa a orquídea num lugar mais sombreado para ela acostumar com o substrato depois você coloca ela lá na claridade tá bom gente então é às vezes você replanta uma orquídea e ela sente o replante e ela ela sente o replante se você colocar ela no lugar muito de muito sol embora ela goste do sol o que que vai acontecer ela vai sentir mais ainda e pode morrer os brotos então tá vendo essa daqui eu acabei de replotar né os brotinhos não começaram soltar raiz ainda mas ela está com as flores eu vou deixar ela aqui na hora que ele tiver soltar aqui na hora que ele tiver soltando raizinha eu ponho ele num lugar um pouquinho mais claro entendeu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o seu like que é muito importante tá acompanha o canal olha ela quando ela ainda não abriu gente que ela fica fechadinha olha que legal deixa o seu like acompanhe compartilhe por favor tá se você não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho cheinho ela é o sininho pretinho para você ficar por dentro de todas as explicações que eu dou aqui gente o perfume que tá aqui tá tão forte tão forte dessa minha lindeza que eu acabei de soltar um vídeo no canal viu olha como ela é linda gente mas é linda demais ai que delícia gente deus é perfeito não é ó a frase de hoje pense bem no que eu vou falar na frase sem o esforço da busca é impossível a alegria do encontro certo pense nisso um grande beijo um grande beijo fiquem com deus faça um tour no meu canal uma maratona pegue um fim de semana assista uns dois três vídeos se sua dúvida de replante vai na minha playlist replante se é só se você quer ver flores eu tenho uma playlist gente que tá escrito assim flores e de orquídeas gente tem tanta flor tanta flor que você vai apaixonar beijão fiquem todos na paz de deus até o próximo vídeo tchau tchau